Música Agora, claro que os temas que eu enfrento, ou que eu coloco nos meus textos, eu sempre digo que eu sou criado pela vingança, eu quero me vingar, eu quero me vingar de uma sociedade, eu quero me vingar de uma injustiça, eu quero me vingar de um governo que não vai bem, eu quero me vingar de um amor que não deu certo, de um abandono que eu sofri, eu quero me vingar, eu escrevo movido por isso, pela vingança. Mas eu sei que isso está no que eu escrevo, eu sei que aquilo, o meu enfrentamento, tudo que eu coloco no texto, tem que me convencer primeiro como algo, como algum vexame que vem de mim para o outro. Música